Olá pessoal tudo bem com vocês eu sou Luiz sejam bem-vindos ao canal no BR Game um canal exclusivo de games trazendo para vocês hoje Mafia 2 ou sem muita enrolação vamos direto para o gameplay lembrando gente que as live aqui no canal são segunda quarta e sexta toda segunda quarta e sexta tem live aqui no canal começa entre as 19 horas e 20 e 30 nem antes e nem depois desse horário se quiser dar uma olhada lá bater um papo com a rapaziada que sempre participa da live serão muito bem recebidos eu particularmente recomendo esse jogo para mim ele é um GTA do estilo antigo o 1 e o 2 tá gente o 3 não 3 eu não considero não mas o 1 e o 2 Mafia 1 e o 2 é um GTA bem caprichado também meu nome é Vito Scaleta Eu nasci em Sicília, em 1925. Esse garoto é eu. Eu estou aqui com meus pais e minha irmã Francesca, em frente de nossa casa. Eu não me lembro muito sobre o país do país, excepto que nós somos bastante feitos. E então um dia meu pai decidiu que era hora de ir embora. A partir de Sicília, a partir do oceano, para começar uma nova vida em América. Não em minha vida tinha visto algo tão fantástico como Empire Bay. Foi maravilhoso. No outro lado, eu nunca vi visto algo mais frouxo, mais desgustante, do que a árvore de uma espada. O sonho americano Foi mais como um sonho Meu pai começou a trabalhar no porto Para o cara que arrangou a nossa imigração Foi trabalho de back-breaking E o dinheiro que ele fez, principalmente, foi para o bebê Eventually, meus pais me enviaram para a escola Eu tinha que aprender inglês Eu não tinha que fazer isso em uma cidade full de italianos Isso é o que eu conheci, Joe Come on, Vita, hurry it up We ain't got all night Over time, Joe and I got to be best friends And since we were both poor And there wasn't much work around Oh, shit We started a little business of our own Freeze! Police! Stop! Vita, this way Throw me to bed Stop! I wanna shoot! Shit Okay, you bastard Spread your legs Fuck! And put your hands under I'm sorry, Vita Well, that one time it didn't work out so good The year was 1943 America was at war And the army was looking for guys who spoke the language To help with the invasion of Sicily I was 18 And anything seemed better than jail Who says you can't go home again? Operation Husky I was assigned to the 504th Parachute Infantry On the 11th of July We were supposed to be dropped over the southern coast of Sicily But we got hit by flack And I was bailed out Way behind enemy lines Only three of us made If it wasn't for the local resistance We wouldn't have had a chance So when Muslimni soldiers came into the town and started rounding everybody up We decided to return to faith Let's see that O que é que você está indo para? Pegue o peito nos passos! Caramba! O que é que está começando a pegar? Como é que carrega? Como é que carrega? O que é isso? Vai ficar de frente? Ah, entrei na frente também. Mas tinha que passar né. Como eu falei para mim ele é igual um GTA só que mais com a imersão mais profunda na história. Oh caramba! Isso! Tinha uma arma aqui não tinha? Fiquei com duas armas fiquei. Nossa pera ai gente tem uma metralhadura aqui pera ai pera ai pera ai pera ai pera ai. Não você tem uma granada com um soco. Ah já tinha aqui já. Caralho. Opa! Ah o fogo cara. Não tem ninguém lá em cima não. O fogo mesmo que que. Não tem ninguém lá em cima não tem ninguém. Tá tentando descobrir aonde carrega. Ah gente deixa eu carregar a arma aqui porque a coisa ta feia. Vamo lá. Vamo aqui. Arrende-te ou lhe faça saltar o cerveja. Caramba o que que isso? Onde que veio esse tiro cara? Salveu o cara e não adiantou nada? Parece que vamos indo assim. Vamo lá. Ah shit! Quanto de esses caras estão aqui? Não dá uma porra. Só continua atrapando. O que que é isso? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Temos demais para você? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Se você me sair da minha frente eu consigo acertar os soldados lá. Apesar que eu acho a mira deles melhor do que a do GTA. Vamo lá. 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 E aí? Arrisco entrar ou não arrisco entrar? Hum, não vai dar. Aqui, aqui, a bichinha! Bora! Grande Rambo! A vida é sua! Caramba! Olha! Corre, 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 corre! Hum, é claro que eles não vão matar porque eu sou o protagonista, né? Que diabos está dizendo? É... O negócio foi tenso, né? É... 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 É...